Hoje, a TV Belas vai relatar o triste drama de Olga Manuel, jovem de 22 anos de idade, moradora do bairro Quimbango, município do Quilambaquiás, portadora de uma má formação congênita nos órgãos genitais. Luísa Manuel, mãe de Olga, diz que notou o problema após o parto na maternidade do avô Cumbi. Quando ele nasceu, nasceu bem, mas não nasceu bem. Quando ele nasceu no avô Cumbi, depois os médicos viram a criança e mandaram nós no Maria Pia. Ficou um mês aí no Maria Pia, depois vai e voltou, vai fazer curativa, nós também estamos esperando, estamos esperando. Depois, voltou em casa, quando voltou em casa, e depois volta mais, eu volto mais. Essa ferida, essa miúda, espera, estou a esperar, todos os dias vai e volta, vai e volta. Estou a ouvir, não está a falar nada. E os profissionais, na altura, não conseguiram identificar de concreto do que se tratava. No entanto, encaminharam-na para o hospital Maria Pia. Também não houve sucesso. Desde muito cedo que a pastora Maleko Helena acompanha por perto o drama de Olga. E apela a ajuda da sociedade por uma intervenção cirúrgica urgente. O caso dela é um caso que, pela primeira vez eu tenho me deparado com esse caso, o caso dela. Então, eu acho que precisa ser de uma cirurgia. De uma cirurgia. No momento, posso falar que é um pouco urgente, porque aquilo era pequena. Eu, quando conheci ela, a ferida era pequena. Então, ao crescer de cinco anos para cá, já vai um bom tempo. E eu logo vim a ver que a coisa ficou mais grande. Então, isso está a ser muito perigoso para ela. Ajudem a minha irmã, porque pela situação que ela se encontra, pois eu não sinto, mas ela sente o que lhe faz sofrer, porque ela já está limitada, neste caso, pela doença ou pelo problema que ela tem. E se tiver alguém que tenha a possibilidade ou a capacidade de ajudar, que possa nos ajudar para que este problema possa terminar. O maior desejo de Olga é apenas de ser uma mulher normal, como as outras. Me sinto muito mal, aflita, por causa do problema que eu tenho. Não consigo vestir roupa, eu troco roupa três vezes, quatro vezes, porque do jeito que eu estou a ferida, como sai a água por cima, a roupa fica molhada. Por isso, e assim, não consigo ficar sem sítios de muita gente, por causa da doença, porque eu sinto, assim, a pessoa pode dar conta da fulana, assim, assim, me sinto muito mal, muita dor mesmo. Por isso que eu quero que o meu prestócio precise mesmo de uma ajuda. A pastora afirma que já recorreu para algumas estações televisivas nacionais, como a TPA e a TV Zimbo. Mas, infelizmente, não houve sucesso. Eu tive que ir na TPA 1, fui lá, mas não tinha mesmo bom resultado. É de ir, vai amanhã, volta amanhã, fulana não está, volta depois, então foi indo assim. E tive que pegar mais o número da TV Zimbo, mas sei que, infelizmente, quem te atende hoje, amanhã é outra pessoa. Então, logo cheguei à conclusão que não querem nos ajudar, ou não tem aquela possibilidade de poder ajudar a menina. vendo que a menina já tem 22 anos, ela está incapacitada de muita coisa. Então, a igreja, como tem velado pelo bem-estar dos cristais, de fila de Deus, que nós somos servos, então pronto. Achei melhor mesmo entrar em contato convosco para que pudessem ajudar a menina. Os familiares de Olga aclamam por ajuda do Ministério da Saúde e da Sociedade em geral. Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.